A partir do ano que vem o Ministério da Educação deve abrir as inscrições para os alunos interessados em conseguir um financiamento do FIES Técnico que vai oferecer uma linha de crédito para quem quiser se profissionalizar por meio de cursos particulares. Uma das novidades é que as empresas também poderão custear os estudos dos funcionários por meio do programa. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.